Sabe aquele sonho de ingressar em uma universidade? Está parecendo distante, difícil? Não, não é. Sabe do que você precisa? Foco, determinação e uma força nos estudos. Basta você acreditar e ir em frente. Não será uma tarefa tão simples, mas com disciplina e organização, você alcançará a sua tão sonhada vaga. Nossa equipe de professores é especializada na área de ciências exatas e ciências da saúde. E nós estamos prontos para darmos uma força nessas áreas. Então, se a carreira que você quer seguir é uma delas, nós estaremos aqui para te ajudar na preparação das suas disciplinas específicas. Agora, se você quer seguir outras áreas, mas tem dificuldade em Biologia, Química, Física e Matemática, não tem problema. Nós também estamos aqui para darmos uma força nessas áreas. Como será a nossa preparação? Nós teremos um plano de estudo semanal até o exame do Enem. Teremos aulas inéditas organizadas em módulos. São videoaulas curtas e objetivas, abrangendo apenas o que você realmente precisa saber para o exame. Depois de assistir às aulas, temos uma sessão como cai no Enem, na qual o professor resolverá apenas questões do Enem que já caíram para mostrar a forma como aquele conteúdo é cobrado nesse exame. Teremos também material de apoio em PDF, disponível para download, para você fazer uma revisão após a aula. E para fixar o conteúdo, nós teremos uma lista de questões disponíveis semanalmente, mais atividade extra. Lembrando que para aquelas aulas que mais caem no Enem, nós teremos ainda uma lista de questões para força extra, para te ajudar totalmente na sua preparação. E aí, achou difícil se organizar? Até nisso, dá uma força e atenção em você. Nós preparamos um plano de estudos para você imprimir e ir marcando ali todas as atividades que você realizou naquela semana e também as suas pendências. Teremos muito estudo e trabalho pela frente. Mas não desista dos seus sonhos. Nós te damos uma força para torná-los realidade.